Durante quatro dias a Academia Passo Fundense de Letras vai realizar uma série de atividades que fazem parte da programação da quinta semana das letras. Bom, a programação começa já na quarta-feira, termina no sábado e o público interessado em literatura e leitura pode fazer parte. Com a gente aqui no estúdio agora, uma das organizadoras do evento, ela é membro da Academia Passo Fundense de Letras, professora aqui na UPF, Marilise Broksted-Leste. Seja bem-vinda, professora Marilise, um prazer lhe receber aqui. Obrigada, obrigada pela oportunidade de nós divulgarmos, a gente trabalha com tanto esmero, tanto carinho e a gente quer que a comunidade Passo Fundense fique sabendo desse nosso evento para que possam participar. Qual é o propósito da Academia em realizar já pela quinta vez, a quinta edição dessa semana? Sim, a primeira coisa é abrir a nossa porta, que é considerada a mais alta do Estado, que é a nossa Academia linda, maravilhosa, não é para ficar de porta fechada. Então, o propósito maior é integrar a Academia Passo Fundense de Letras com a comunidade. Então, nós oferecermos espaços para que a gente possa refletir, que a gente possa buscar meios pela literatura de encontrar caminhos para tornar esse nosso mundo um lugar melhor. Ir muito além do que passar ali pela Avenida Brasil, ao lado do Teatro Municipal, ficar admirando aquele prédio histórico e essa porta tão alta. Vocês querem que as pessoas passem porta dentro e façam parte dessa programação. Exatamente, a gente fez uma programação bem diversificada, que atende diferentes públicos em diferentes horários, tem à noite, tem à tarde, tem de manhã, tem focada mais para adultos, tem focada mais para estudantes. Então, conforme o turno, e os turnos são independentes um do outro, quem quiser participar só de um dos dias também pode. As inscrições gratuitas podem ser feitas no horário da chegada. Então, não tem nenhum tipo de formalidade, é chegar lá, participar, aprender conosco e valorizar e conhecer a academia e valorizar a literatura. Pois é, só para a gente ter ideia de algumas discussões, a gente quer que você pontue aí um ou outro debate que faz parte dessa programação. É importante destacar o tema dessa nossa quinta semana, que a gente está entendendo a literatura como uma arte, por toda a sua questão da subjetividade e como ciência, como a possibilidade de a gente construir caminhos profissionais também e definir melhor o nosso futuro, a partir de conhecimentos, sejam artísticos, sejam científicos, o poema, o romance e também a literatura científica. Então, a gente traz como ponto de partida a reflexão dos nossos convidados especiais aqui da UPF, a professora Fabiane Verardi, Bulamac e o professor Miguel Reteimar da Silva, que coordenaram a jornada de literatura do ano passado. E um dos propósitos da Academia Passundense de Letras também é potencializar os eventos literários da comunidade. Nesse sentido, a gente trouxe a nossa temática inspirada no Ler é Ser, que era o tema da nossa jornada de literatura aqui da UPF, da Prefeitura, no ano passado. E a partir daí, então, a gente vai pensar para onde caminha a humanidade, que é o tema da palestra do professor Edmilson Brandão no encerramento de sábado. E a gente também vai trazer música, a gente vai trazer teatro, porque a gente entende a literatura também por suas variadas formas, não só pela escrita. Escolas que desejarem participar, professores podem fazer contato com a academia. Tem a página da academia no Facebook que pode servir aí como um contato, não é? Tem uma página com todas as informações, dia por dia, quem serão os palestrantes, o currículo deles, o público-alvo. A ideia é que toda a comunidade possa participar dos quatro turnos, mas aí vai interessar cada um. E da disponibilidade também, né? Por exemplo, nós vamos receber um grande palestrante e literato lá de Porto Alegre, o José Hidel Brando, da Canal, que vai nos fazer pensar sobre como que se formou o pensamento ocidental. Afinal, como somos nós, quem somos nós, a partir de tudo que vem sendo colocado na escrita, na palavra dita, que a gente defende a ideia da literatura, da leitura e da escrita como algo que forma o sujeito, como aquilo que nos constitui. Nós somos aquilo que nós lemos. Bom, para a gente concluir aqui, a academia está completando, nesse ano, 80 anos. E é bacana reforçar a importância e o papel que ela tem na nossa cidade. Essa nossa Semana das Letras, ela é bianual. E a gente sempre escolhe esta semana, porque o encerramento da Semana das Letras vai ser justamente no dia do aniversário de 80 anos da Academia Passfundense de Letras, que também é o dia do escritor passfundense. Então, no sábado, a gente vai estar comemorando esse aniversário de 80 anos, que o nosso prédio já tem mais de 100 anos, mas funcionavam outras instituições lá. A academia, propriamente, começou como Grêmio Passfundense de Literatura, o Grêmio Literário, e apenas em 61 passou a chamar-se Academia Passfundense de Letras. E aquele prédio, a gente sabe, já foi reformado, então só a fachada dele, que tem de 1912, tem mais de 100 anos, e é um espaço que é para ser da comunidade. As pessoas ficam, o que será que acontece lá dentro? O que acontece lá dentro? A gente discute, a gente lê, a gente escreve, a gente... Acima de tudo, a gente organiza eventos. Temos o Identificando Talentos, que traz alunos para aprender a escrever lá dentro, e assim muitos outros projetos que a gente desenvolve, sempre buscando trazer a comunidade para dentro da academia. Tá certo. Olha, obrigada pelas informações, professora Marilise. Bom trabalho aí durante toda essa semana. Obrigada. Contemos com a sua participação e com os nossos ouvintes. Com certeza. E da UPF TV também lá. Muito obrigada. Obrigada.